Aqui tem, aqui tem estreia, aqui tem Empório da Índia, aqui tem um lugar lindo, uma loja linda que você vai encontrar tudo em roupas, em peças, em decoração do Empório da Índia, que gente, é uma loja linda, 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 as peças são maravilhosas, você encontra essas batas lindas, as saias são maravilhosas e tem muitas saias para a moda indiana, a moda indiana é maravilhosa, tem os colares, os brincos, um mais lindo que o outro, livros que você pode ter, você que gosta da cultura indiana, você tem livros, desde os livros de reiki, livros das pedras, muita coisa, até da culinária indiana, você vai encontrar aqui, as joias também, as pratarias, tudo você encontra, os bordados, vestidos para a festa, você encontra, as almofadas, gente, são muitas almofadas, tapetes, você encontra aqui no Empório da Índia, lembrando também que tem a yoga, também, agora aqui tem curso de yoga, saias para a festa cigana, dá uma olhada, olha essa saia, que coisa mais linda, mostra aqui, mostra aqui, Daniel, olha que saia linda, para a festa cigana, você vai encontrar aqui no Empório da Índia, eu fico encantada com essa loja, sempre, fui encantada com essa loja, porque tem muita coisa bonita, olha essas peças decorativas aqui, que lindas, vou mostrar, tudo muito bonito, tudo de muito bom gosto, então é muita coisa de decoração bonita, prata bonita, roupas bonitas, a yoga, que é deliciosa, e a yoga feita pela tradicional professora Rosana Biondilho, que olha, quem conhece sabe que ela é fera, e fica aqui, na rua Cônigo Valadão, no número 1458, o telefone daqui, do Empório da Índia, é o 2425-0615, 2425-0615, Empório da Índia, vem para cá, que aqui tem o seu endereço mais exótico, e o endereço que você está procurando, para ficar lindo, e olha, gente, a promoção para quem viu no Aqui Tem, se você falar que viu no Aqui Tem, você vai ter 20% de desconto em qualquer peça de roupa que você quiser comprar aqui, 20% de desconto, você tem que falar que viu no Aqui Tem, você vai ter em qualquer peça de roupa, aqui no Empório da Índia, então vem para cá, que aqui tem, 20% de desconto, fala que viu no Aqui Tem, corre para cá, que aqui tem.